Analisando pela nossa lista de peixes ornamentais, os peixes parecem mesmo animais fofos e encantadores. Porém, essa é uma lista bem diferente. Os peixes descritos aqui foram selecionados por terem uma única característica em comum. Eles são extremamente perigosos. Se você é daquelas pessoas que corre da água ao ver uma água viva, então espere até saber o que cada um desses animais é capaz de fazer. E aí, ficou curioso? Então conheça agora os 15 peixes mais temidos do mundo animal. Mas antes de começarmos o vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para dar aquela forcinha ao canal e esse vídeo ir cada vez mais longe. Então, bora pro vídeo? A raia elétrica Você, com certeza, não vai querer descobrir o quão potente é um mecanismo de defesa de uma raia elétrica. Esses animais possuem órgãos eletrogênicos que armazenam eletricidade. Ao serem ameaçados, lançam uma descarga elétrica que pode chegar a atingir 200 volts. Peixe-leão Os peixes-leões são encontrados em um altíssimo volume nos oceanos Índico e Pacífico. Esse grande número de espécimes se dá pela baixíssima diversidade de predadores da espécie. Esses animais possuem espinhos ultra-venenosos, que além de causarem uma dor insuportável, pode provocar náuseas e problemas respiratórios. Por aqui Um peixe tão grande já causaria medo só por estar por perto. Porém, existe algo ainda mais assustador nesses animais de mais de 2 metros de comprimento. O por aqui possui células musculares modificadas. Essas células servem como seu mecanismo de defesa, liberando uma descarga elétrica que pode chegar a 1500 volts. Piranha Uma piranha faminta é capaz de atacar qualquer coisa que encontrar pelo seu caminho, inclusive humanos. E acredite, você não vai querer experimentar uma dor como essa. Além de dentes extremamente espontiagudos, elas conseguem aplicar uma força que equivale a 30 vezes o seu próprio peso. Tubarão branco É quase impossível não temermos um animal tão grande assim. São 7 metros de comprimento e 2,5 toneladas. Mas existe algo além. Uma mordida de um tubarão branco equivale a 300 dentes afiados e enfileirados. Você consegue imaginar só o estrago? Apesar de não terem os humanos como presos comuns, um tubarão branco tende a ser agressivo com qualquer animal que se aproxime. Barracuda Talvez o que mais assuste a respeito das barracudas seja sua aparência mega bizarra. Entretanto, vale destacar que apesar do pequeno forte, esses peixes conseguem causar uma bela e dolorosa ferida. Dentre os animais mais perigosos dessa espécie estão as barracudas gigantes, comumente encontradas nas águas dos oceanos subtropicais. Peixe-pedra Pequeno, porém mortífero, esse é o peixe-pedra. Esses animais possuem venenos extremamente perigosos. Basta um vacilo e uma ferroada desse peixe que já é o suficiente para entrarmos em profundo sofrimento. O seu veneno causa dor intensa e intratável, pois nem a morfina consegue aliviar a dor. Se não houver tratamento imediato, a contaminação pode levar à morte por paralisia. BAYACU Os baiacus estão entre os peixes mais venenosos do mundo. Basta um único peixe servido mal cozido e pode levar mais de 30 pessoas à morte. Isso se dá devido à alta concentração de tetrodotoxina em seus órgãos internos e às vezes até na pele. KANDIRU Apesar do tamanho e da baixa letalidade, os Kandirus, que são animais nativos da Amazônia, merecem estar entre a lista dos peixes mais temíveis do mundo animal. Podem medir apenas de 2 a 12 centímetros de comprimento com o seu formato de enguia. E são atraídos pela urina dos banhistas e infiltram-se nas suas uretras, onde causam feridas e infecções extremamente doloridas. CUBOS OÁRIOS Os cubos oários são os peixes mais venenosos do planeta. Basta um único contato para que um humano venha a óbito por insuficiência cardíaca antes mesmo de chegar ao resgate. Para se ter uma ideia de quão perigoso eles são, com seu veneno ele pode matar até 60 pessoas em apenas 3 minutos. TUBARÃO CABEÇA CHATA Esse tubarão está se adaptando tanto às águas doces quanto salgada, e possui uma mordida poderosíssima. Seus dentes possuem forma triangular que rasgam a carne, e por isso causam grandes estragos em pessoas quando atacadas pelo tubarão, que tem o hábito de chacoalhar a cabeça, o que os torna ainda mais letal. PEIXE TIGRE GOLIAS Esse peixe africano tornou-se famoso por seus ataques estrategistas em águas rasas. Geralmente se aproximam da vítima em bando, o que as torna completamente indefesas aos seus ataques violentos. PEIXE GATO GIGANTE O peixe gato gigante é um peixe natural da região da Índia e do Nepal. Ao longo dos anos a espécie criou novos hábitos alimentares, e um deles foi um gosto especial pela carne humana. E a cada ano centenas de mortes são relacionadas a ataques desses peixes. CILURO Com seus 5 metros, 150 quilos e seus dentes afiados, quando um CILURO resolve atacar o humano, o fim é sempre trágico. Esses animais são encontrados popularmente nas águas doces dos rios do continente europeu. Mas e aí Curiós, o que você achou desses 15 peixes mais temidos do mundo animal? Compartilhe com a gente aqui nos comentários. E claro, se curtiu o vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o gostei e de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos interessantes como este. E até o próximo vídeo pessoal! Tchau!